O Brasil é diferente, o Brasil é mais complexo e é. Tem dois diagnósticos de Brasil que me parecem pertinentes. O grande problema do Estado brasileiro é... Nós não vamos sair do lugar. A verdade é que sequer... O fato de nós admitirmos duas coisas... A Constituição fala que somos todos iguais perante a lei. Não somos. Não é verdade? Por quê? Nunca fomos iguais. Nunca fomos iguais. A trajetória brasileira mostra... O Brasil deveria investir pesadamente na formação política dos cidadãos. Então sou eu que tenho que construir o país dos meus sonhos? Cada uma das pessoas, esteja ela aonde estiver no Brasil. É você. Talvez a gente tenha que dar uma de Obama, como Obama dizia com Cuba. Ele dizia assim, olha, há 50 anos a gente tenta uma política com Cuba e não dá certo. Vamos tentar outra? Talvez a gente tenha que dar uma de Obama, como Obama dizia com Cuba.